Música Vamos lá, meu nome é Arthur e eu estou aqui para falar um pouco de integração contínua de testes de qualidade Eu percebi que eu estou no track de Django, mas na verdade pouco dessa palestra é muito específico a de Django A maioria das coisas são específicas, a qualidade, integração contínua para qualquer aplicativo web Então vamos lá Os aplicativos grandes, as empresas grandes, Facebook, Google da vida, todos acabam tendo um processo muito bem estabelecido, muito automatizado De deploy, de qualidade e de integração E aí você tem na outra ponta, você tem os pequenos, os times, às vezes é uma pessoa só, duas ou três ou quatro Que estão trabalhando num projeto bem menor, que acabam não tendo tempo, o conhecimento e a motivação para estruturar um pouco melhor Técnicas e softwares de integração contínua de testes, quer dizer, automatizar mais o processo E é uma pena, porque a gente, todo desenvolvedor sabe que a melhor coisa, quando você tem coisas repetitivas, é automatizar, é isso que a gente faz Então no final das contas, é uma coisa que não faz sentido você ter o processo de deploy, ou de integração, ou de teste, ou de qualidade totalmente manual E aí eu vim falar um pouco da experiência do lugar onde eu trabalho, mas no sentido de ser uma coisa que tem fundamento, uma coisa que a gente vive lá No dia a dia, não que seja uma receita para todo mundo, eu acho que cada empresa vai acabar descobrindo o seu próprio caminho O lugar se chama Universal Subtitles, é um aplicativo web que permite a legendagem e a tradução de vídeos pela internet Ele é um software open source, quem faz ele é a PCF, que faz também o Miro Player, eu não sei se alguém conhece para Linux É a mesma empresa, começou com um subprojeto do Miro e acabou virando um projeto razoavelmente maior A gente faz algumas coisas legais, o Khan Academy usa o nosso software para legendar e traduzir as aulas deles Al Jazeera, a empresa de mídia da rede média também Tem coisas com o New York Times, a BBC, tem parcerias novas rolando o tempo inteiro E é tudo open source, está lá no GitHub, no final dos slides tem o código Então, do que a gente está falando aqui? Eu acho que a gente pode começar a falar de uma situação que eu consideraria um pouco complexa Que é um software web de médio porte, a gente tem 60, 70 mil linhas de Python E mais ou menos 40 mil linhas de JavaScript O nosso aplicativo é muito complexo de JavaScript Ele é muito interativo, ele tem bastante pode no JavaScript E a gente tem uma equipe pequena Eu acho que a gente, nós somos dois developers e meio Porque tem um que trabalha só meio período Então, é um bom exemplo de um time que não é um time gigante, com uma estrutura enorme Quer dizer, eu acho que são coisas pequenas que nos ajudaram muito E talvez algumas dessas coisas possam servir para quem está aqui assistindo Por que o nosso software em particular é muito difícil de testar? Ele é muito... tem uma parte grande da inteligência e da interação que está no front-end Ele acaba precisando trabalhar em múltiplos ambientes Então, você tem usuários browsers, você tem alguns devices, installers Uma série de situações que dificultam o teste e o controle disso E o nosso software, ele acaba... Às vezes, dentro do nosso site, a gente conversa com APIs externas Então, você pode legendar um vídeo que está no YouTube ou um vídeo que está no Vimeo Dentro do nosso software, do site E aí, esse software precisa conversar com todas essas APIs Mas a gente também permite que você embede as nossas legendas em qualquer lugar Então, você joga uma linha de JavaScript Você só linka para um JavaScript nosso E qualquer vídeo que você tenha, que a gente suporta YouTube, Vimeo, HTML5 Alguns provedores que a gente trabalha Vão receber um widget lá dentro Então, o nosso software acaba tendo que viver também dentro de páginas de terceiros E isso é bastante complicado de testar Porque, obviamente, você não tem controle desse ambiente Ele é um ambiente meio hostil É difícil você fazer o teu software Especialmente, muita coisa pesada de JavaScript Conversar bem com outros softwares em outros lugares que você não controla O potencial para cagada é muito grande E também o que acontece é A gente tem um fluxo constante A gente bota entre 5 e 7 milímetros de código por mês no software a essa altura E a gente está lidando com novos recursos, novas especificações O projeto é razoavelmente recente, tem um ano e pouco Então, não é que a gente está movendo devagar A gente está movendo rápido, muitas coisas grandes E esses terceiros, as APIs, as bibliotecas, estão sempre mudando É foda Todos, YouTube, Vimeo, VTV, Denimotion, Flowplayer Tem muitas mudanças de APIs Quando você vai trabalhando no dia a dia Infelizmente, o workflow inteiro de trabalhar com terceiros não é tão fácil como você gostaria Várias vezes você acorda e descobre que mudaram tudo e nada mais funciona E aí você tem um dia bem divertido Então, eu acho que A pergunta é Como que a gente encontrou para manter a qualidade? No começo, a gente tinha uma mentalidade, acho que um pouco mais tradicional Então, a gente fazia um lançamento a cada seis semanas, por aí A gente tinha um processo de K4A formalizado Testes específicos E aí, o que acontecia, isso especialmente era meu Toda vez que eu ia subir uma versão nova do site, eu ficava apertado Assim, morrendo de medo Eu falava Meu, caralho, por que não deixa isso assim? Está tão bom, está funcionando Deixa lá E aí, aquele certo medo de fazer o release E aí a gente percebeu que o que a gente precisava fazer era o contrário Olhar e falar Porra, mas isso aqui eu lancei um mês atrás Eu consertei um monte de bug Tudo está melhor Eu entendo melhor o código O código está mais estável Eu tenho que ter uma ansiedade para o release Fazer o release Porque eu sei que o código agora é melhor O site é melhor Então a gente começou a entender que o jeito de lidar com medo de subir uma nova versão Era subir uma nova versão com muita mais frequência E a gente passou de um release a mais ou menos cada seis semanas Para fazer um release semanal A gente ainda, em princípio, não tem também muito motivo para fazer releases mais diários Ou algo assim também Você acaba entregando pouca coisa E tem uma hora que não vale tanto a pena você ficar fazendo entrega, entrega, entrega Mas um por semana tem sido uma medida legal para a gente Porque, essencialmente, óbvio Você fez um feature novo Teus usuários vão ver esse feature imediatamente Os bugs que estão sendo consertados Ficam menos tempo afetando os teus usuários E assim vai Então, isso é como a gente vencer o medo de fazer release Release early, release often Faça o release sempre Então, o grande lance, eu acho que A questão de fazer o deploy da qualidade do release É que você tem a interação dos processos com a cultura do time que você está trabalhando E eu acho que nós, desenvolvedores, somos muito focados em software Porque a gente tem um pouco essa tara, que é legal Mas, em geral, o software é só a corporificação daquilo Então, muita gente que eu falo sobre integração contínua A pessoa fala, ah, o Jenkins, é o Jenkins Mas o Jenkins é um software Vem dentro de um processo Vem dentro de uma ideia E aí, o Jenkins pode ser um software apropriado para o que você quer ou não Então, eu acho que o importante é você perceber No teu time, na tua equipe, na tua empresa Se existe essa preocupação Quer dizer, nós somos uma equipe pequena Que quer fazer lançamentos com mais frequência Com mais segurança E termos mais liberdade Para mudar partes grandes do código Arrumar a casa, derrubar coisas Sabendo que a gente não vai criar um caos Então, o processo e a cultura da tua empresa Eles vão acabar sendo refletidos no software Que você usa para gerir A gente espera que sim, nem sempre é possível Mas, no mundo ideal, você vai acabar escolhendo as soluções Que ajudam a tua cultura Que ajudam o teu processo a trabalhar E não ao contrário Então, para a gente não ter muito aquele fetiche do software Ah, todo mundo fala que a integração contínua é legal Então, eu vou usar o Jenkins Não, o que o Jenkins pode fazer para você? A gente tem que tomar um pouco cuidado das ferramentas Para a gente não ficar escravo a elas Então, vamos lá A gente vai começar um pouco, então, a falar da qualidade Eu acho que todo mundo aqui conhece o teste unitário Eu não vou falar muito sobre isso Não é um ponto O teste unitário, ele é muito, muito bom de fazer Quando você tem questões Quando você está trabalhando Você está testando coisas pequenas E, em geral, coisas menos ligadas à interação À interface O teste unitário, ele tem um foco muito pequeno Quer dizer, quando você consegue testar coisas pequenas Bem pontuais Ele funciona super bem Então, o que acontece é Você começa a falar A gente precisa ter teste unitário E você vai achando os bons Os bons alvos para você começar a fazer teste unitário Você vai fazendo e vai fazendo Depois de um tempo Você começa a entender que o processo se inverte Então, eu jamais conserto um bug sem criar um teste Que identifique aquele bug Porque como eu posso ter certeza que eu consertei a coisa certa? Então, eu acho que também Para empresas e times que estão tentando fazer Aumentar a quantidade de teste De qualidade Também a gente ouve muito aquilo de TDD Que você tem que fazer teste para tudo Existe um certo exagero nisso Mas, para mim, onde começou mais fácil Foi entender um bug fixo Então, alguém vem e te reporta um bug Não importa se é um reporte formal Se é um amigo no Wiki Ou você percebe o que quer Então, você decide E você tem um bug a resolver Se você tem um defeito Ele é observável Se ele é observável Você pode reproduzir ele no código Então, você escreve o teste Que mostra que aquele defeito está lá Em geral, quando você faz isso Se é uma parte do código Que você tem alguma familiaridade Você, em geral, percebe Como você vai consertar naquela hora Ele já te ajuda a pensar Na sua solução Então, hoje em dia A gente não faz mais bug fixo Sem estar acompanhado de teste E aí, obviamente Isso tem vários benefícios Mas um deles é regressão Então, daqui a dois meses Se muda uma coisa Você nunca vai voltar A ter um bug que você tinha antes Porque o seu teste Vai apontar na hora Então, você acaba tendo Teste de regressão Que é uma coisa muito importante Eu fico impressionado Quanto do software profissional Que vai ficando pior Que tem Se você jogou um pacote Há muitos anos Às vezes você começa a ver Uns bugs que estavam lá atrás Você fala, porra Ninguém está testando O que já aconteceu A outra coisa que os testes Acabaram funcionando muito Para a gente é Você tem um pedido novo De feature Tipo, um caso de uso Se ele não é muito complexo Então, o teu caso de uso É a pessoa vem Embedda teu widget No site e tal Ela está logada no site Então, quando ela clica Ela tem que ser levada E você faz um caso de uso Os teus testes Eles acabam funcionando Como uma boa Documentação dos casos de uso Então, há um tempo atrás Eu estava me mexendo Em uma coisa E eu olhei e falei Cara, ninguém está usando Esse negócio Eu acho que eu vou remover E eu removi Aí eu rodei os testes Aí os testes quebraram Quando eu fui ver Tinha um caso de uso Super, super específico Mas de um parceiro Importante para a gente Então, se eu derrubasse aquilo Era usado super pouco Eu varri os logs Uma vez por mês Algo assim Mas era importante Para aquele parceiro Então, e aí você Tem a documentação De quem estava usando Aquele software Daquela maneira E isso acaba sendo muito útil E aí eu acho que também É importante pensar Nesses testes 360 Então, você tem O que está lá no back-end testado Mas e o que está no front-end? No back-end Em geral Se a gente está falando De Django O Django tem uma infra De teste muito legal Agora 1.3 Já está puxando as coisas De unit test 2 Que tem os acessos novos Tem o context manager Bem bacana Então, vale a pena O Zaya Infra do Django É muito legal Ele tem Agora, esse novo Tem uns testes ótimos Do tipo Você pode fazer Uma sessão Em relação ao número de par Então, por exemplo Se você tem um caminho Do código Que você espera Que a hora que o cachê Esteja quente Você nunca bata no banco Não pode bater no teu banco Então, você consegue Facilmente Ter certeza Que está auto-chamada Nunca vai bater no teu banco De dado Você consegue carregar tudo Para a memória Então, tem um monte Dessas coisas Que A biblioteca de teste Do Django É bem útil Bem legal No front-end A gente agora Está usando a biblioteca Do Google Closure Porque a gente usa Todo front Com a biblioteca deles Então, fazia sentido Deixar a infra de teste Mas a gente também Tem os testes unitários No front-end E é um pouco isso A gente sempre vê Muito teste unitário No back Mas nem tanto no front E à medida que as aplicações Estão ficando mais complexas Mais ricas Mais complicadas No front Isso vai fazendo menos sentido Afinal, é código Você vai ter que testar igual E aí, obviamente O que você vai testar Nesse teste unitário Do front-end Basicamente Lógica de negócios A funcionalidade Quer dizer Você continua Com a restrição Do código teste unitário Que é Você tem que ter Um foco pequeno De teste Não é uma coisa muito grande Então, a hora que você monta Teus testes unitários No front E no back Está tudo pronto Não Agora você precisa rodar Os testes Quando você está começando É tudo muito simples Você tem três testes Eles demoram 40 segundos Para rodar É fácil Você faz Comita Roda Tudo bem Mas os testes Eles precisam ser rodados Senão eles Não servem de nada Eles apodrecem Você vai mudando o software Eles já não atualizam E a pior coisa Que nem documentação Você tem testes Que já não refletem É pior você não ter Terrível Então o que vai acontecer É que você precisa Estar rodando sempre É tipo um rio Teus testes Tem que estar lá O tempo inteiro acontecendo À medida que você Vai aumentando A tua cobertura de testes Você começa a encontrar Um problema Que é o tempo dos testes A gente tem um software Que não é muito grande 60 mil linhas de Python A gente também Não tem uma cobertura De testes sensacional Mas ainda assim Demoram de 10 a 20 minutos Para rodar Então é impraticável Você vira Uma vírgula No teu código Que roda 20 minutos Então o dia Não vai muito longe Então você tem que começar A descobrir umas estratégias Para ter certeza Que todo mundo Está conseguindo Rodar os testes E que o software Está o tempo inteiro Funcionando Muito perto de funcionar E aí que a integração Contínua entra Quer dizer O que é a integração contínua? É um processo Ele começa Acho que no final dos 90 Com a galera Que estava também fazendo Agile XP e tal Mas é um conjunto De práticas e princípios A tua equipe Está todo mundo Comitando no mesmo branch Em geral Então todo mundo Está trabalhando junto Está todo mundo Fazendo os merges Então ninguém fica Trabalhando no branch Semanas E depois vem E aí no dia de lançar Nada Conversa Está todo mundo Fazendo merges Com frequência E a ideia é Que da integração contínua Esse é o princípio É que praticamente Você está em uma situação Onde a qualquer minuto Se alguém virar E falar para você Eu preciso lançar agora O software Que foi desenvolvido Há 10 minutos Eu posso Então esse é O objetivo máximo Da integração contínua É de tudo estar pronto O tempo inteiro Então a qualquer momento Você pode olhar Para o software E falar Esse comit Que é o terceiro anterior Que foi há duas horas atrás Ele pode ser colocado no ar Está tudo perfeito E aí que você começa A precisar de um software Para gerir isso Então basicamente O que o teu software Vai fazer Ele vai ficar olhando O teu código O tempo inteiro E ele vai rodar Todos os teus testes Automatizados Obviamente ele tem que te dar Uma maneira de notificação De você ver Como as coisas estão acontecendo E ele também Vai empacotar Ele vai fazer o build No caso de um aplicativo Web em Python Tem pouca coisa Para empacotar Linguagem não é compilada Você só vai para o servidor Então não tem A gente por exemplo Usando o Google Closure Ele é todo compilado O JavaScript Então a gente Acaba tendo que montar um build Então tem um monte De problemas no Google Closure Que você Tem que pegar um pouco a manha Mas no começo A compilação dele É muito agressiva Muita coisa que funciona Não compilado E compilado dá problema Então para a gente Por exemplo Ele compila tudo E roda uma série de testes Em cima do JavaScript compilado E isso Resolve muito problema Porque compilar Nosso JavaScript inteiro Lama uns 3 minutos Para fazer Então eu não posso O JavaScript também A cada 3 minutos Compilo tudo Espera 3 minutos Dá um F5 na página E funciona Isso aqui é um screenshot Vagabundo Da nossa instância de Jenkins E aí O Jenkins é um dos softwares De integração contínua Vocês Ele chamava Hudson E aí Enfim Uma confusão Agora Só para dar uma ideia Então na coluna da esquerda Você vê uma sequência De commits A hora E depois você vê os testes Ele está comendo Um pouquinho a ponta Então Por exemplo Aquele pico vermelho Foi quando eu fiz Um merge De um branch Que tinha uma cagada No teste Que eu só pegava lá Então De repente Quase com falha Resolvi Então desce Esses brancos É quando a gente Estava alterando Alguma coisa No Jenkins mesmo Então ele não estava Pegando os testes Então parece que não tem nada E você vai indo E aí ele tem um monte De coisas legais O nosso Jenkins Ele é público O software inteiro livre Então Você não pode entrar E administrar o nosso Jenkins Mas você pode Em uma instância Tá legal Então Ok Os testes unitários Do back-end Eu vou começar a correr Porque a gente está chegando Terto do final A única coisa Para rodar com o Jenkins O Jenkins Ele precisa saber Que testes rodaram Quantos falharam Qual foi o teste que falhou Ele tem uma série de coisinhas Para ele ter essas interfaces Bacanas Então o runner do Jungle Não consegue dar um output Que vai funcionar para ele Você precisa fazer Com um plugin específico Que é o XUnit Aí você tem várias soluções Uma delas É o Django Nose Que é o Nose Que é o test runner famoso Aplicado para o Django Para fazer a descoberta Então para rodar o teste De back-end É simples Você precisa Só usar um runner Apropriado Assim Instala do TechRot Dá uns paus O Django Nose Tem umas coisas de descoberta Muito chatas Mas enfim O tese funciona super bem O front-end é um pouco Mais complicado Você agora Até o Google Esse dias lançou também Um treco de command line Ter o headless Para você rodar Em teste de javascript E tal Mas o que a gente Acaba fazendo lá É que a gente roda Eu vou pular isso Para falar um pouco Na frente A gente faz com selenium A gente abre um browser virtual Roda Todos os testes unitários Especiona aquilo E joga o resultado De novo para o Django E aí eu acho que é isso Assim A integração contínua É mais do que um software Que você instala É uma cultura De você Saber que você está Programando rápido E você vai quebrando coisas E você não tem medo Porque ali tem alguém Olhando teu código Falando Porra, nego Volta, quebrou Isso não está certo Mesmo numa estrutura Complicada Grande Onde os testes São impraticáveis De você rodar Toda hora Vamos lá E aí a pergunta é A hora que isso está tudo certo Tudo bem Você tem o teste unitário No front No back Acabou Não A gente tem Um grande buraco aí Que são Os testes de integração De interação Que é o browser E a interface do usuário E aí o selenium É o cara bacana Acho que selenium Todo mundo conhece Mais ou menos O selenium basicamente É um software Que ele deixa você Controlar um browser Automaticamente Programaticamente Então Porque o browser É um ambiente Muito hostil Muito ruim É muito difícil Você ter controle De como as coisas Vão funcionar no browser Então Tudo que emula O browser Costuma dar problema Então o ideal É você ter um track Que é o selenium Ele está comandando O browser Ali E aí você Escripta E o selenium Bem feito Ele é o mais próximo Do teste final Que o teu usuário Vai fazer Você clica no botão De login Você coloca O teu nome O teu e-mail O teu senha Você entra Você submete Um conteúdo Ele é muito próximo Na interação final Do usuário Mas nem tudo São um mar de rodas Os testes de selenium Costumam ser frágeis Porque eles dependem Da composição Do teu HTML Então se você muda O nome de um campo De repente Algum teste quebra Outra coisa É testes de selenium Costumam demorar Para escrever Se você tem Um negócio chamado selenium IDX Pode colocar no Firefox São testes um pouco Demorados para escrever E eles demoram Muito para rodar Porque além De eles terem O tempo que o javascript Tem que executar No browser O tempo que todo Backend tem que executar O tempo Atravessando a rede Que o banco faz E todos Você tem um bando De tempos De coisas assíncronas No browser Então você clica O browser tem que mandar Esperar Volta a resposta Ele rende a página Você tem que ficar esperando Cheio de timer Porque você está sempre Testando coisas assíncronas Senão não tem sentido O teu teste selenium Ele é cheio De coisas assíncronas Então eles também Demoram para rodar A nossa suite Que também não é Uma suite enorme Ela demora quase Duas horas Para rodar Num browser E aí você começa A ter um problema Que é uma certa probacia Como você lembra Que é como você fazer Essa dança complicada Que é Porra Ele resolve muitos problemas Mas ele é difícil de escrever Ele demora para rodar Então você começa A ter que ter um pouco Umas alternativas As nossas Basicamente foram A gente tem Um subset pequeno De testes Que a gente roda A cada commit E a razão disso é Para eu ter certeza Que o javascript compilado Não ficou louco Mata E dois ou três E os cases Mais importantes Estão funcionando Então esses Vão demorar Cinco ou dez minutos Estão lá no Jenkins Rodando o tempo inteiro A suite inteira Roda ainda no Jenkins Mas uma vez por dia só E aí eu rodo Em um browser Quando eu passo Todo mundo num browser Que eu considero básico No caso o Firefox Aí eu rodo Em todos os browsers Que a gente suporta Para ver Porque é legal você falar O software funciona No Firefox Se eu estou tendo Um problema No Explorer 8 É um problema No Explorer 8 Alguma coisa Em geral Especialmente quando é No Explorer É sempre no Explorer Mas Você pode olhar E falar Tá legal Então agora Eu só tenho que fazer Um cross browser Eu só tenho que fazer Esse funcional Mas isso demora muito Se demora uma hora e meia Num browser A gente está suportando dez Demora doze horas Aí claro Que uma empresa gigante Vai poder abrir Duzentas instâncias E montar um grid Não sei o que A gente não pode Então a gente tem que fazer Um pouco esse malabarismo Tem coisas como Sócio Labs Que é um aplicativo web Que deixa você rodar Os testes de Selenium Num grid na nuvem Então você pode falar Quero vinte máquinas E assim as minhas máquinas Então também existem Outras maneiras Legais de fazer A última coisa Que eu nunca ouço Falar Em qualidade Um pouco é monitoramento Porque a hora que você sobe Você subiu o software Só que na verdade O problema só começou Porque agora que ele foi Para o mundo de verdade Então eu acho que a gente Tem um stack de jungle Bem padrão A gente usa solar Celery Num cache Usa Redis Usa Bump Ascad Mascad também Então você tem várias peças Aí E o site começa a ter Jeitos de funcionar Ou jeitos de não funcionar Ou jeitos de funcionar estranho Quando algumas peças Estão com um problema Então se o solar Quebra Algumas páginas Param De ter conteúdo Mas não tudo Se o memcache Quebra Idealmente A gente só tem o site Ficar muito devagar Na verdade não é isso O memcache A gente precisa dele Para rodar Então você tem que estar Monitorando Toda essa infra Todo mundo está se conversando O tempo inteiro E você tem que Entender Como que Cada peça Quando ela não está legal Qual que é o impacto Final no site Porque a hora que você sai Da infra Da estrutura mais simples Essas coisas Ficam complicadas E aí faz parte Da ideia da qualidade Você ter um tempo mínimo De serviço Então Considerado um bug Você demorar E a página demorar 40 segundos Para abrir Porque não pode Você tem Carga de usuários Grandes Então Acaba sendo Parte da tua Qualidade Entender que funcionar Não adianta Estar certo Mas tem que estar certo Razoavelmente rápido E a última coisa Que a gente faz Porque a gente acaba Usando o Nagios Que é aquele treco Que manda alerta E tem gráficos Um software também De monitoramento E você pode escrever Um plugin Então a gente acaba Tendo as coisas De Nagios tradicional Do tipo Ok A engine está levantada Os servidores de aplicativo Estão funcionando Mas eu tenho também Monitoramento De métricas De negócio Então quantas pessoas Usuários novos Eu tenho no mesmo dia Já aconteceu De a gente ter Por exemplo 200 novas legendas Sendo enviadas por dia E aí de repente Num dia você olha E o dia quase acabou E você teve duas E aí você fala Meu Tem algum problema No meio do caminho Tem alguma coisa Que nenhum teste pegou Que nada pegou Porque o nosso Fluxo despencou E aí você vai lá E você realmente Acha o bug Por algum motivo específico Nunca foi coberto Nenhum teste Então é legal Fazer monitoramento De métricas de negócio E a última coisa É o deployment A hora que você vai Desenvolvendo Essa felicidade Para fazer deployment Você vai perdendo medo Você vai também Querendo melhorar ele E aí Eu acho que O fabric virou Meio que padrão Pouca gente Que automatiza Não usa hoje Na comunidade Python O fabric é muito legal Eu só acho que Tem que tomar um pouco Cuidado Porque o fabric Ele é muito simples De usar Ele é muito bem pensado Ele é legal Ele é leve E você acaba usando o fabric Para coisas estranhas Tipo provisionar o servidor O servidor inteiro E ele não é feito Para isso Às vezes vale fazer Ferramentas específicas E a outra coisa Que a gente faz Eu gosto de ter Um fabric Que loga Tudo que está sendo feito No servidor Então Eu começo Os deploys Ele está logando Esses logs Para um lugar externo Para o resto da equipe Poder analisar Dê um pau no deploy Todo mundo pode entrar E ver ao mesmo tempo E a gente sabe Se a gente ficou Fora do ar Quanto tempo Então no final das contas Fechando é A nossa busca Por ter uma qualidade Boa Fazendo entregas constantes Foi Teste unitar No back-end E no front-end Um selenium curto Que é selenium Que roda cada commit Rapidinho Que é só um check De sanidade O selenium longo O selenium Que é o mundo inteiro O selenium crossbrowser Que é o mundo inteiro Em vários browsers A infra de monitoramento Um deploy controlado E aí eu acho Que está acabando aqui A gente ainda faz Testes manuais Todas as vezes Que eu faço um deploy Ainda entro em pelo menos Duas páginas importantes E clico Só para ter certeza Que está todo mundo vindo E é isso Para quem quiser Conhecer UniversalSortials É universalsortials.org Pode botar no GitHub E é isso aí Perguntas? Primeiro Parabéns pela apresentação São muitos assuntos Que a gente acaba Passando E eu acho A sua opinião Fazer tudo isso Funcionar É bastante difícil E eu acho Que é mais difícil A disciplina De manter De manter Tudo isso funcionando Você tem esse problema Assim de tipo O teu CI Ficar dias Vermelho Esse tipo de coisa Acontece Ou é todo mundo Muito disciplinado? É Todo mundo é muito disciplinado Porque tomou muita porrada Então eu acho Então eu acho que é um pouco Que nem cinto de segurança Então A primeira vez que você fala Mel Eu tenho que usar cinto de segurança Ninguém quer Todo mundo acha um saco E chega uma hora Que faz parte da cultura Então a gente Venceu um pouco Esse processo No começo a gente Levava isso menos a sério Mas aí você faz um deploy Você caga a vida De muita gente E aí você olha E fala Mel Eu não posso fazer isso Então A resposta é A gente virou disciplinado Mas foi muito difícil Muito trabalhoso E em cima de muita porrada E qualquer pessoa que falar Que eles são naturalmente disciplinados Ou que todo mundo naturalmente Faz tudo Eles estão mentindo Eu acho que foi um processo De seis, sete meses Mais perguntas? Não? Então Um dos parabéns é Obrigado 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 Obrigado